Olá! Bom, a gente está aqui no encontro, mais um encontro, é só se apresentar e onde te achar, para te perguntar. Boa tarde, estamos aqui no encontro, em mais um encontro no domingo no parque, né? Eu sou a Jaqueline Pereira, vocês me encontram no Facebook como Jaqueline Pereira, tá? Arroba ig.com.br, me encontra direto no meu perfil, tá bem? Aqui, essa mesa são das bebidas, no caso, a gente tem aqui, ó, o refresco de hibiscos com especiarias. Hibisco é esta planta, não é aquela ornamental, tá? Esta é a própria para consumo, ela é totalmente comestível. Não, tem uma discussão grande, o pessoal acha que é aquela flor, não é? Não, é uma espécie específica, ele chama hibisco sabidarrifa, no caso roxo. Existe ele todo roxo, com a cápsula roxa, e existe ele verde, com a cápsula roxa. Porque é através da cápsula que a gente vai fazer todo o processo, tá? Olha, a gente pegou um pessoal, muita gente começou a fazer da folha do hibisco. Também pode, com a folha do hibisco desse daqui, o sabidarrifa, a gente pode fazer tortas, pães, pode fazer com carne e alguns outros pratos, como o cuchá, que é um prato maranhense, tá? Mas, da cápsula, a cápsula, vamos ver se eu tenho uma aqui para mostrar, ela vai se desenvolver. Dentro desse botãozinho, não é a flor, tá? Então, dentro desse botãozinho, a gente vai retirar as sementes, a gente retira as sementes, que fica aqui dentro, ó. Tá? Eu tiro as sementes, posso fazer plantio, posso doar, posso plantar. E desses pedacinhos é onde a gente agora vai preparar os pratos. No caso, ele foi fervido para poder extrair o flavonoide dele, a coloração dele, preparando o chá, uma batida. Igual o que tem na uva, a flavonoide? Ele é rico em flavonoide, até mais que a uva. A coloração dele é muito mais forte, ele colore, ele tinge, tá? Ele tinge, eu estava com a montinha tingida. Então, daqui, eu fervi para poder fazer o refresco, tá? E daqui é onde eles fazem o umê, que é uma conserva oriental muito usada, no caso salgada. Ou as geleias, daqui eu preparo a geleia, e aí ele é rico em fibras. E aí a gente tem uma série de benefícios com o chá, quando a gente toma, tá aqui, ó. Os benefícios, eu vou ter do chá, vitaminas A, C, B1, B2, ácidos fólicos e orgânicos. Porque ele chega num ácido acético, tá bem? E além de minerais, proteínas, os flavonoides, como a gente falou, por causa da coloração, e carboidratos. E nesse caso, eu misturei com especiarias. Quais? Eu usei o anis estrelado, o cravo e a canela. E foi adoçado com açúcar cristal. Tá bem? A senhora quer experimentar? Esse daqui é o vinagreiro, tu quer experimentar qual? Esse aí. Tá. Aí, lembrar que toda bebida quente, ela é diurética. Toda bebida refrigerada, ela é refresco, tá? Então, nesse caso, a gente tá servindo o refresco. Quero tomar com chá? Posso? Sim, pode. Pode tomar com chá. Peraí, deixa eu virar pra senhora. Esse daqui, ó. É o bebê. Já. Então, peraí. Eu vou te mostrar qual é. Pode experimentar um pouquinho, já? Por favor. Esse aqui é o vinagreiro? Isso. Esse é o vinagreiro. Eu quero ver você experimentar primeiro. E aí, eu deixo o Toquinho experimentar. Pode sim. E aí? É um refresco. É bem dozinho. É um refresco de planta chamada hibisco. Maçã? Você quer maçã? Pegou? Onde tá a receita dele? Eu deixei aqui na mesa, mas vai estar... Pode sim. Então, e eu achava que era o outro. Qual que é? Esse que eu tô tomando, é esse? Esse aqui, ó. Essa é a receita. Tá, eu vou tirar foto. Não vai se embebedar, por favor. Toquinho? Isso, muito bem. Pode trabalhar você? Tá, aqui a gente tem a receita. Se você repassar aqui, você vai ter a receita. Esse é o segundo, já. Pode? Esse é o segundo. Eu queria que você explicasse também. É. Tem alguma indicação mesmo, assim, no caso, hibisco? Medicinal? Isso. Ele é uma planta, sim, medicinal. A gente pede pra falar com os médicos que pode ter, sim, alguma... Ele não tem cafeína, tá? Então, pode beber bastante porque ele não tem cafeína. Então, a gente sempre pede pra ter algum acompanhamento, porque ele é antifúngico, antioxidante e antibacteriano. Então, de repente, na medicação, do problema que a pessoa tem, algum problema, sei lá, parte intestinal, gástrica, digestiva, é importante conversar com o médico se a pessoa é dependente de medicação química, tá? Essa é o kombucha. Isso. O kombucha é um chá, no caso, chá também, vamos falar em bebida. Ele é feito através dessa panqueca que carinhosamente a gente chama de scooby, tá? Ele é uma geleia ou gogleia, que seria o nome, biofilme. Então, ele parece uma placenta, mas ele não é. Ele não é uma placenta, não é uma alga, não é um fungo, tá? Ele se alimenta de açúcares. A partir do momento que ele é açucarado, se alimenta de açúcares, ele vai criar fermentação. Só que ele não chega a ser uma bebida alcoólica, mas tem 0,5 a 1% de álcool, tá? Então, ele faz barulho. Ah, já tá sem barulho. Ele faz barulho. E ele chega no final, se a gente fizer a fermentação completa, em ácido acético, para dar sabor nas minhas saladas. O que o pessoal conseguiria? Uma kombucha que você está falando. Esse kombucha, então, aqui nós temos as mudas, né? Um pedaço de um filhote. A pessoa leva para casa, vai completar em chá, sempre chá marrom, preto ou chá verde. O chá é, na verdade, uma camélia sinensis, tá? Tudo que a gente faz diferente são bebidas refrescantes, diuréticas ou infusões. Blend, por exemplo. O chá, sempre que for chá, é feito de camélia. Não é o caso, porque eu usei o chá mate aqui, tá? Então, a gente vai colocar o chá mate com açúcar, no caso, está no açúcar cristal. Evite o refinado. Ou acima desse, um orgânico, demerária ou um mascavo. Aí, completa a quantidade, deixando sempre 10%. Acho que seria isso. 10% do líquido. Eu mantenho para ele, completo, e começo a cuidar alimentando ele. Ele vai aumentando, pegando a forma do vidro, ele aumenta e ele solta filhotes embaixo. Então, eu posso ir compartilhando com outras pessoas, doando, porque a ideia é doação. E daqui, no kombucha, aqui é uma ideia do que ele tem. Quase todos os complexos B, porque ele oferece no chá, vitamina B1, B2, B3, B6, B12 e vitamina C. Além das enzimas, aminoácidos e açúcares simples. Só que ele não tem, esse é o que não tem cafeína? Não, ele tem, não, não tem, já estou trocando um pouquinho. Não, 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 não. O que mais que você precisa saber? Não, legal. Aí, tocou. Para mim, o principal é a indicação de encontrar você mesmo. Eu sei que você tem muitas ideias. Isso, jaqueline.jaque.pereira.ig.com.br. Joga esse nome na consulta do Facebook, você entra no meu perfil direto. Lá eu tenho as explicações. Tá bom, obrigada. Nada, imagina. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto